Ah, seu meldecelo! A diferença é que no late game não convém ir com o pocket Late game tem que fazer um monte de... quanto mais ultimates tiver melhor O que ultimei de charme? 35 segundos? Só para tirar muito proveito da... Fiz um juramento anerzo E aí O que é isso? 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 O que é que você quer, eu to sem mana velho Assim será Entregue-se ao vento E o homem mora em paz Tumando banish Assim será O herói de nossos aliados A sua ordem Onde Paulo dá cura Suas ordens Suas ordens Sou seu humilde servo Geladinha Me oriente Inferno Doom Tem muita confiança em Doom Porque vai precisar micrar no final do jogo Fiz um juramento aberto Homem morto a caminho Assim será Helmestine Shibadine Shibadine Javiato com o briga Não sou Quem pegou a aura de mana O herói de nossos aliados O herói dos nossos aliados é o suficiente. 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 O herói dos nossos aliados. O herói dos nossos aliados é o suficiente. 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 Cidade de nossos aliados está sob ataque Regiladinho Registro As ordens Heróis de nossos aliados Registro 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 Alenses Absorb Registro 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 Acerd прямо Engen sic Juravela Nossas tropas estão sendo atacadas Fiz um juramento anexual Suas ordens Sou seu humilde servo GELADINHA GELADINHA Sou seu humilde servo GELADINHA 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 vai ser a nuvem arar aqui vei Suas ordens Vou economizar para na próxima wave pegar o ultimate A CIDADE NO BRASIL 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 O HERÓI DE NOSSOS ALIADOS Fiz um juramento a Nerzo da geladinha, sou seu humilde servo, suas ordens, as ordens. Que te permitam, que te permitam, que te permitam, que te permitam. Não posso morrer? Não posso morrer? Não posso morrer? Estaria um pouquinho gruda. E aí 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 Eu não queria, velho. Parece que é divertido, velho. Também jogando de galera, sabe? Já tem tempo que eu não jogava assim com a galera e tal. Eu estou desculpa. Nossa, meu infernal ainda está grudo, cara. Grudando em geral, cara. Deu, velho, deu. Me oriente. Assim será. Suas ordens. Fiz um juramento a mim. Vini, valeu, valeu, valeu demais pela rede, meu querido. Sou seu mil de servo. Geladinha. Suas ordens. Como é que foi a live lá, Vini? Mano, é vampirismo. Fiz um juramento aderço. Fiz um juramento aderço. As ordens. Homem morto a caminho. Paciência. É o destino. Vigilativo. Paciência. Ah, que bom barulho. Aqui não tem descanso, porque olha os mods que a gente está jogando, velho. Só a zoeira, velho. Só a zoeira. Uma completa loucura, velho. O herói de nossos aviados. Ah, só a zoeira. Caramba, eu estou descrito, velho. O herói de nossos aviados. O herói de nossos aviados. Assim será. O morro. Geladinha. As ordens. O herói de nossa. O herói de nossos aviados. Após mais tarde. O herói de nossa. Fiz um juramento a Nerzo, suas ordens eu não sei qual que vai ser. É o destino, homem morto, as ordens eu não sei. O que você tá fazendo aí? Caraca, velho, que mega foi essa, mano? Ah, velho, porra, mano. Que rota foi aquela de bosta, velho? Nossa, velho, que rota muito, que bosta que deu ali, velho. E aí? 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 Requer mais lenha. Pode abattar. Fiz um juramento a Ner'zhul. Homem morto ao caminho. Há formas. Geladinha. Não posso parar aqui. Mas, por quê? Tch, por quê? O que? Não posso parar aqui. Chega só para a cadernidade. E isso é a dodação que você tem. Se soar em baixo, desce aí. O que é? Não podemos parar aqui. Tch, por quê? Tch, por quê? Feito, por quê? Obrigado. Obrigado. Por que não tenta botar a tua torre um pouco mais afastada como ela demora para ser cacada devido... Ah, saquei, saquei. Olha, não acho que vai molar muito. A intenção da torre é só tancar alguns hits. Nesse estado do jogo é só isso. Suas ordens. Agora o que compensa pegar é ultimate, só ultimate. Vai de ultimate é isso aí. Vai pegar o próximo vai ser duplo. Ah, alguém está pegando um zinho aqui. Jesus, um juramento anércio. Assim será. A homem morto a caminho. Chega aqui. Assim será. Assim será. Uma FPS. N при Discoverem kanske. Está bem! Nossa Senhora. Coitante ao avatar de ver, velho. He's spam, he's spam, he's spam. O herói de nossos aliados está sob ataque. O herói de nossos aliados está sob ataque. O antigo mal sobreviveu. Já não cheguei nesse ponto, velho. Carinha, baixo. Eu sou a exagerada. Eu sou a exagerada. Suas ordens? Fiz um juramento a Neruzul. Assim serão as ordens. É o destino. Eu espero. E o Oriente. É o destino. O Oriente. 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 O herói de nossos aliados pereceu. Chega, velho. É irrefriável, velho. Os caras, velho, mal terminam aquele remake, velho. Chega, mano. Não aguento mais jogar isso.